Meu nome é Wellington Alves do Carmo, nasci em 1986, tenho 31 anos. Eu sou filho de nordestinos, meu pai se chama José Alves do Carmo e a minha mãe se chama Maria Sônia das Graças do Carmo. Tenho um irmão que se chama William. Os meus pais vieram para São Paulo no meio da adolescência, ainda não tinham nenhum dos dois filhos, eu sou mais novo. E aí eles vieram tentar a sorte aqui em São Paulo, como milhares de nordestinos fazem sempre. Eu nasci e cresci na zona leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes. Eu morava num condomínio de prédios que antecedeu o Singapura. O maior sonho da minha mãe na minha infância era sair de lá, porque lá era realmente perigoso. Uma das memórias que eu tenho é de estar brincando na garagem do prédio e encostar alguns caras com o carro, abrir o porta-malas e ter arma, droga, um monte de coisa assim. É uma das lembranças que eu tenho. E para uma mãe de dois moleques, dois meninos, isso deve ter sido uma coisa bem difícil. O meu pai, ele é porteiro, foi a vida inteira, hoje em dia ele é aposentado. E minha mãe é costureira. Estou vindo de uma família muito humilde e os meus pais sempre batalharam, batalharam muito para não deixar a gente passar necessidades ou não fazer com que a gente tenha o máximo de coisas e valores que a gente possa. Tanto é que as coisas que eu herdei deles, que eu tenho mais orgulho, que mais me fazem ser quem eu sou hoje, são os valores e o caráter que meu pai me passou. Meu pai sempre me dizia que não vale a pena fazer qualquer coisa para ter qualquer coisa ou usar uma roupa muito cara que você não tem condições, porque no mesmo lugar que entra uma pessoa com uma roupa de grife, entra uma pessoa com uma roupa comum. A diferença é que a pessoa com a roupa comum, ela comprou com o próprio suor e não vai ser cobrada por isso. Então eu sempre carreguei isso comigo. Sempre o que eu tinha condições de obter, de comprar, eu comprava e o que eu não tinha eu batalhei, batalhava para ter as coisas. Fui criado com uma palavra fora do meu vocabulário que é impossível. Então eu sempre fui criado pelos meus pais acreditando que tudo que eu quisesse de verdade eu poderia ter. Não existe o impossível, existe o difícil e na verdade também eu acredito que nem existe o difícil. Você que não quer demais aquela coisa. Quando a gente quer uma coisa, a gente faz tudo que a gente pode e não pode para conseguir, para conquistar. Eu morei praticamente a minha infância inteira na cidade de Tiradentes e aí nós conseguimos alugar esse apartamento na cidade de Tiradentes e mudamos para a Zona Norte de São Paulo, que é a Freguesia do Ó, que lá eu morei o finalzinho da minha infância, o começo da minha adolescência, até eu ficar um pouco mais velho. Então eu mudei para a Freguesia do Ó e eu estudava numa escola chamada Joaquim Silvado, uma escola estadual. E uma das coisas que me marcou nessa época é que a escola era entre duas favelas. Eu morava bem próximo de uma, muito próximo do lado, que era a favela do Mangue, e do outro lado tinha a favela que se chamava a favela da Biquinha. Então eu tinha que atravessar as duas favelas para ir para a escola. E de vez em quando tinha algumas brigas entre as favelas e era bem perigoso passar ali, mas eu sempre me dei bem com todo mundo, sempre conversei com todo mundo e nunca tive grandes problemas. No Joaquim Silvado, nessa escola, eu fiquei até o terceiro colegial. Confesso que na escola eu tive muita dificuldade para assimilar algumas coisas, porque eu tinha dificuldade de entender qual que é o uso daquilo. Entendeu? Tanto é, eu gosto muito de Física e não gosto muito de Matemática. Acho que isso acontece porque na Física eu consigo ver a aplicação das coisas e na Matemática eu não vejo tanto. Mas eu sempre tive muita dificuldade, eu me considero um cara inteligente, mas eu sempre tive muita dificuldade para assimilar algumas coisas na escola, porque eu não via a aplicação daquilo na minha vida. Então foi uma fase que eu tive um pouco de dificuldade na escola, mas nada absurdo, nunca repeti de ano nem nada do tipo. Eu só não via a aplicação daquilo e eu não via o porquê daquilo se não fazia parte da minha vida. Eu terminei o terceiro colegial e falei, ah, agora eu tenho que fazer uma faculdade. E aí eu fui para o cursinho. Só que aí quando eu estava, eu fiz um ano de cursinho e aí um dos meus treinadores de futebol, que foi um esporte que eu pratiquei a minha infância inteira, ele era treinador de uma universidade e ele me convidou para fazer parte do time dessa universidade e é onde eu tinha uma pequena bolsa. O que eu fiz um ano de cursinho e 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 eu fiz um ano de cursinho. Legenda por Sônia Ruberti